Adora sacanear seu amigo? Então pegue uma caneta, porque temos novas pegadinhas que farão você rachar de rir. Cara, que dia! Até amanhã, Skate! Ah, é hora de relaxar. Eu sabia que deveria ter pedido dois sacos. Ah, meu! Isso foi péssimo! Brian! Sério, cara? Ele está apagado! E é bem isso que eu quero. Ei, Brian! Sim! Está uma mosca! Hã? Quem não gosta de ovos quando acorda? O quê? Ah, eu poderia te matar! Põe o meu banho! Você vai se sentir melhor! Nossa, esse jogo é tão difícil! Agora eu tenho que me levantar. Já estou indo! Ela veio me ver! Ah, não! Ela não pode ver esse chiqueiro! Uma arrumação rápida deve ser suficiente. Aqui vamos nós! Esse cheiro vem de mim! Eu sabia que deveria ter tomado banho! Mas por que fazer isso? Se posso só trocar de roupa? E colocar minha colônia? Tudo bem, cara! Seja legal! Olá! O quê? Sério, Adam? Eu vou encontrar o amor um dia! Uou! Cara! E aí? Acha que precisamos arrumar isso aqui? Boa ideia! Bem, alguém tem que limpar! Pedra ganha da tesoura! Divirta-se, mano! Tudo bem! Isso não deve ser tão difícil, não é? Vou dar um jeito! Uou! O que é isso aqui? Essa coisa parece tão real! Vamos nos divertir um pouco! Isso deve deixar os banhos mais interessantes! Ufa! Finalmente terminei! Uau! Bom trabalho! É isso aí! Agora cai fora! Eu tenho algo a fazer! Divirta-se! Brian! Socorro! Ligue para a emergência! Missão cumprida! Boa, Adam! Faça isso de novo! Ahn... Olá! Olha o que eu sei fazer! O quê? Eu sou invisível? Eles nem olham pra mim! Pera aí! Já sei como chamar a atenção deles! Uau! Adam! Você é tão talentoso! Mas você pode lidar com isso! Ei, Adam! Jogue pra mim! Bum! Surpreendente! Agora pegue esse! Bem, isso certamente não é um marshmallow! Que constrangedor! Não acredito que você fez isso! Desculpe, mas... Foi bem engraçado! Tem casca no meu cabelo! Só um pouquinho aqui... E talvez uma pincelada aqui... Senhoras e senhores! Eu curei o resfriado comum! Opa! O quê? Você pode pintar outro! Que idiota! Eu gostaria de poder arruinar alguma pintura dele! Mas... Essa tinta aqui desaparece... Virá a calhar! Tá tudo bem, cara! Te perdoa! Ei! O que você fez? Até mais! Volta aqui! Uou! Aham! Não é permanente! Viu? Acho que eu não vou chutar seu traseiro, então! Bem, acho que o jogo virou! Você sempre vence nesse jogo! Ok! Eu tô bem nessa rodada! Vamos! Estamos quase lá! O Adam ganhou de novo! E deixa em paz! Tá, tô pronto pra jogar de novo! Tô pronto pra jogar de novo! Dois! E até logo! Sorria pro Insta, Adam! Esse sou eu? Meu cabelo tá azul? Ei! Alguém quer uma bebida? Isso deve acordar vocês! Pra onde foi o polegar dele? Que tolice! Aqui está mais uma! Estão vendo esse copo? Ele pode flutuar no ar! Quê? Isso é incrível! Você não tá se divertindo, Brian? Espere um pouquinho! Olha essa corda invisível! Ei! Você tá colocando isso no meu ouvido? Segura essa ponta! O quê? Tolinho! Não vale fazer isso com um parça, mano! Só mais um movimento suave e... Este balcão de cozinha está completamente limpo! Bem... O projeto do polegar verde está em pleno vigor! Essas coisinhas trazem vida a este lugar! Tcharam! Nossa! Isso faz muita bagunça! Isso faz muita bagunça! Mas faz parte! Adam! Você sabe que acabei de limpar tudo, certo? Tá tudo bem, mano! Aí está! Essa sujeira se parece com... Eu já volto! Parece a brincadeira! Esfarele um muffin de chocolate em uma tigela! Esfarele bem, para que ele se assemelhe com terra! Tá vendo esse canudo? Na verdade, tem gelatina nele! E quando você aperta... Parece uma minhoca! Super viscoso, não? Adicione um monte de minhocas ao pote! Acabou o cereal ou algo assim? Experimenta! É bom! Ótimo! Sobra mais para mim! Você está planejando testar qualquer uma dessas brincadeiras com seus amigos? Não deixe de compartilhar esse vídeo com eles para vocês darem boas risadas! E não deixe de se inscrever no nosso canal 123GOBOYS Português! Para mais conteúdos incríveis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí